Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para você um tipo de cirurgia que pode salvar o seu dente. Eu estou falando da cirurgia de alongamento de coroa dentária ou alongamento do dente. Então geralmente esse tipo de cirurgia serve para acabar salvando um dente que está com uma carizinha, digamos assim, lá no pé do dente, próximo da raiz. Então tem sim uma maneira de poder salvar esse dente, você continuar com esse dente na boca. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá? Vou fazer um passo a passo com a ajuda aí de um colega, o Dr. Abdum Fora. E nós vamos mostrar aqui para vocês todo esse passo a passo do início ao fim, ok? Pois acompanhe comigo logo depois da vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o Dr. André Zucchini, sou cirurgião dentista e aqui nesse canal, você já sabe, nós vamos falar sobre odontologia, mas de uma maneira bem diferente. Aqui nós falamos de odontologia de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não falo terminologias e procuro sempre trazer um vocabulário de fácil acesso para você, certo? Bom, antes de iniciarmos a dica de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, nos ajude a conquistar a meta de 500 mil inscritos neste canal, tá? E para isso acontecer, eu preciso que você clique nesse botão aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative as notificações também, ali do lado tem uma sinetinha, um sininho, você clica ali naquele sininho para receber todas as notificações do nosso canal. E em primeira mão, sempre que nós postarmos vídeos novos, você vai ficar sabendo, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, como foi dito, eu vou mostrar para vocês uma técnica, uma cirurgia que pode salvar o teu dente, principalmente de pacientes ali que têm cáries, na raiz do dente, ali próximo à raiz do dente. E esse tipo de cirurgia que nós vamos demonstrar aqui, ele pode salvar o teu dente e pode acabar aí evitando uma extração precoce, tá bom? Então, segue aqui comigo que eu vou mostrar essa cirurgia. Bom, vamos lá, como vocês podem ver aí, está mostrando aí uma cárie bem extensa, uma cárie muito grande na região da cervical do dente. Aí o dentista, ele vai fazer um procedimento, né, de remoção dessa cárie, mas antes da remoção dessa cárie é preciso ser feito uma cirurgia, tá? Então, vamos lá, vamos começar a cirurgia. E a cirurgia, ela inicia com uma anestesia. Então, é feita essa anestesia ali na gengiva, onde vocês podem ver ali, essa cárie, ela desceu por baixo ali da gengiva, ela está infiltrando ali por baixo da gengiva, e se não for feito algo urgente, acaba comprometendo todo o dente. Nesse caso aqui, ainda é possível salvar. Então, é feita uma incisão na gengiva, é recortada essa gengiva toda ali ao redor do dente, é rebatida, tá? Para poder ter um acesso melhor a essa cárie, que é isso que está sendo feito aí na demonstração. É rebatida aí essa gengiva, está ali pontilhado ali aonde vai ser desgastado o osso, para poder ter o acesso à totalidade dessa cárie, né? Para ver até aonde a extensão dessa cárie ela vai. E aí começa essa remoção óssea, tá? Esse desgaste ósseo. Lembrando, tá pessoal? Esse tipo de cirurgia, ela é feita ambulatório de consultório mesmo, tá? Não é necessário nenhum tipo de anestesia geral ou algo do tipo, é uma cirurgia relativamente bem simples, e é feito todo esse desgaste ósseo em volta dessa cárie, tá? Para poder ter, como eu disse, um acesso melhor ali para o dentista conseguir trabalhar e remover toda a cárie que possui nesse dente. Então, vamos acompanhar aí, ó. O dentista, ele está com cinzel, ele está ajudando aí na remoção dessa cárie, ou melhor, na remoção desse osso com cinzel. E aí, ó. Esse é um trabalho bem minucioso, tá? Aí com uma broca ele vai dar um acabamento, né? Acabar de remover ali um restinho de osso para poder enxergar, né? Para poder ter acesso a toda a extensão da cárie. Bom, depois de feito essa remoção óssea, é suturado novamente, tá? Então, sutura-se essa gengiva, fecha-se ali essa gengiva, e depois de fechado o paciente, ele vai passar aí três semanas, um mês, para total cicatrização óssea. Pronto, ó, após três semanas, né, ou um mês, o paciente retorna no consultório, aí o dentista, ele já vai ter uma visão melhor da extensão dessa cárie, e vai começar agora a tratar a cárie, vai começar a remoção dessa cárie. Ó, é tirado todo o material necrótico do dente, essa parte mais amolecida e amarelada é material necrótico, então precisa remover todo esse material para que essa cárie não tenha uma recidiva, ela não volte novamente, né? Então, realmente é um procedimento bem minucioso e tem que remover todo e qualquer resquício de cárie do dente. Ó, no momento da remoção da cárie, acabou dando uma comunicação com a polpa do dente, e essa cárie estava provavelmente muito profunda e acabou atingindo a polpa do dente. Então, agora o dentista, ele vai fazer toda a raspagem do tártaro, toda a limpeza externa desse dente, tirar toda a parte de infecção do dente, e vai promover aí o canal desse dente, vai ter que acabar sendo feito o canal desse dente. Então, ele fez aí um isolamento absoluto e vai iniciar o tratamento de canal do dente. Ó, como pode ver, todo o material escuro que tem no dente está sendo removido, todo o resquício de cárie, como eu disse, para não ter essa recidiva, e agora ele está tendo acesso aí à polpa do dente para poder fazer o canal, e aí depois dá continuidade ao tratamento. Aí está fazendo uma irrigação, tirando toda a sujeira de dentro dos canais do dente, ó, como que sai muita bactéria, muita sujeira, muito material necrótico do dente. Mais irrigação, agora vai secar com os cones de papel absorvente, vai secar todo o canal e vai ser feita a obturação desse canal. É colocado aí um material obturador para poder vedar esse canal, e esse material também é um material que ele ajuda na... ajuda na eliminação de toda a bactéria, tá? Esse material, ele é um material que acaba matando a bactéria, ajudando a matar esse resquício de bactéria que pode ter ficado ali dentro do dente. Agora ele vai remover as caries mais externas, né? Todas as manchas de caries do dente. E aí Pronto, ó, todo o material necrótico removido do dente, e agora ele vai iniciar o processo de restauração. Então é colocado esse materialzinho verde que vocês estão vendo, é um ácido, tá, para poder descontaminar esse dente. É usado aí um ácido 37%, e depois é lavado, tá? Esse dente, remover também todo o resquício de ácido. E agora o adesivo, que é um agente de união, que vai promover a união entre o dente e o material restaurador, a resina que vai ser colocada posteriormente. Aí já começou a colocar uma resina fluida no fundo do dente. Esse aparelhinho azul, que emite uma luz azul, é um aparelhinho para secar essa restauração, para a restauração endurecer. E aos poucos ele vai reconstruindo o dente, vai colocando resina e colocando fotopolimerizador para poder endurecer essa resina. Ao mesmo tempo ele vai colocando ali de pouquinho em pouquinho a resina e já vai dando forma a esse dente, né? Que é muito importante também manter a forma do dente para o paciente ter uma oclusão perfeita depois da finalização dessa restauração. Já está indo para a fase final da restauração, já está finalizando a restauração. Dando os últimos acabamentos e finalizando com o polimento, né? Deixando a superfície ali bem lisa. Uma pasta polidora e está finalizado o dente. Olha como estava antes. Um dente praticamente todo destruído e provando que é possível sim restaurar esse dente, recuperar esse dente com essa técnica. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa teu like. É muito importante o teu like. É importante também, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou responder todos vocês. Vou fazer o possível para responder todos vocês. E se vocês tiverem alguma dica ou quiserem que eu gravo algum vídeo relacionado a algum tema de odontologia, deixa aqui também nos comentários que eu terei o maior prazer. Tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.